A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar! Começou na funeragem! A partir de agora não saia nem pulseio uma cocada e eu quero o estrago! Eu não estrago! Programa altamente marromeno para você que quando acaba a luz usa a canela para encontrar a mesinha de centro! Para você que tem o espírito livre e o cartão de crédito bloqueado! É o pior que tem! Já, já, nós vamos dar dica de como você parar de falar com o seu vizinho assim que ele mudar a senha do Wi-Fi! Atenção! Mande aqui um álvia! 85... 9984-6969! Mande aqui no Zap! Falando em Zap! Vem aí! Vai cantar! Zap, Zap do Moção! O grupo que está ouvindo a gente é o grupo Me Chama de Xerope, que é o que mostro que é bom pra tosse! Moção, aqui é a Letícia de Santo André! Olha, Letícia! A mulher mais amarrada que cadastra o de Alistair conela de atriz de Malhação! Moção, meu caminhão carregado de tijolo branco! Cheio de teilo holandesa, viu? Aqui é o Lenilson de Taquera! Menino lindo! A tua mãe te vende? Cara, minha Patiça! Eu tô feito Uber! Chega o Jair por trás! Ele que é o homem mais travado que ponta giratória de banco! O homem que trabalha mais que o advogado de Danilo Gentili! Fala, Moção! Paulo aqui falando dentro do carro, hein? Olha, Paulo dentro do carro! Para Paulo dentro do carro! Para dizer que tem carro, né? Paulo dentro do carro! Ele que é o ômega 3 com cartilagem de tubarão que fortaleça o ligamento do tornozelo de Neymar! Mas ônibus também é um carro, né? É, um carro também, um ônibus com motorista, né? Lembrando, mande o seu Zap Zap e o seu alô por áudio! É, oito, cinco, ddd, nove! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Mais áudios aqui no Zap! Moção, lindo! Só ouvindo sua voz para aguentar esse trânsito de corno, viu? É cheio de corno? De novo, sua fenômena! Ela que é o corretivo de caneta que clareou os dentes de Beyoncé! Para não gastar, né? Com aqueles clarinamentos, bota aquela canetinha, mano! Lique de tempo! Moção, seu príncipe! Um beijo! Amo vocês, viu? Renata da Granja Viana! Renata! Ingrata! Trocou o meu amor por um real de pão! Renata, sua príncipe! Ela que escreve famoso no Bolsa Família! Além de ser administradora do grupo, passei vinagre! Mas o chulé não sai do meu pé! Moção responde! Chegando pergunta, faça a sua aqui no Zap! 85, 85, DDD, 9! 99, 84, 69, 69! Ouvir as perguntas aí! Moção, eu quero uma ajuda! Minha filha é maga de ruim! Agora a bichinha come! Ela tá levando todas as nossas economias em comida! A menina come que parece aquelas forrageiras velha! Moção, me diga um remédio pra eu dar essa menina pra ela parar de comer! Onde remédio a bichinha não é tão bonita, um meninzinho servado desse! Faça o seguinte, você corta chocolate, doce, essas porcarias, tudinho! E dê a ela uma dieta à base de brócolis, espinafre, chuchu! Agora se ainda continuar ela comendo muito, aí é porque ela tá com alfasis lumbricóide! Alfasis lumbricóide? É o tipo de uma lombriga vegana, sabe? O que tem essa? É a moda, né, Caetano? Ah, é verdade, é a tendência! É, uma menina dessa come mais do que ipim, enfim, pescoço de doido, pensa! Corralinho! Moção, será quando o Maomé foi à montanha, será que ele foi de Uber? Foi! Mas ele só deu uma estrelinha pro motorista, sabe? Porque o carro atolou no alagamento! Ele ficou arretado! Resulta, Maomé teve que pegar carona com o Noé! A broma foi com aquele bocado de bicho, jumento, a caquinha medona, jumento molhado! Ainda bem que Moisés apareceu pra abrir o caminho! Que Moisés entende! Eu vi uma pesquisa que a imagem que nós vemos no espelho, na verdade, é cinco vezes mais bonita do que nós somos. Então, sendo assim, eu queria saber se eu posso devolver o meu, porque eu me olho no espelho lá e, pelo amor de Deus, ô bicho feio! Mal começa o dia, eu já tô perdendo de cinco a zero, posso devolver? Não ligue porque o espelho diz! Porque ele só vive de aparência! É verdade, o que vale a beleza é interior! Moção, eu quero uma opinião sua. Meu marido é tão ignorante, Moção, ele não é nada romântico. Me diga, o que é que eu faço pra esse homem ficar romântico? Aí faz o seguinte, pro seu marido ficar romântico, dá uma peixeira nova a ele! Aí você manda gravar na lâmina da faca uma música Alma Gêmea, de Fábio Júnior! Você manda escrever a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, pronto! Depois presta atenção que vai escorrer duas lágrimas no canto do olho dele e ele vai ficar todo arrupeado! Tu vai ver se ainda hoje ele não vai tocar tanto assim o coraçãozinho dele que esse homem vai lhe chamar no mesmo dia pra encher uma laje! Chama, chama, vou ligar agora! Ei, quem dá sopa pra malandro é cozinheiro de cadeia! É o meu rio! Confia, vai confiar aqui agora! Confia nos pontos SP! Que dá o melhor pra você, os melhores combustíveis! O Brasil tá nos pontos SP! Todo ano recebe da associação o melhor combustível! Tá lá comprovado! SP combustíveis! Pode abastecer lá, roda tranquilo! O seu carro, a sua moto, a saúde do seu motor tá garantindo a sua viagem! É papai, sua viagem tá muito tranquila! Melhores produtos no mercado! Viaje com tranquilidade e segurança! SP, papai! SP combustível! Abastecer lá! Segurança! E confiança em todo lugar! Eu vou dar pra Fátima! Ela come, ela come demais! É conhecida como caçamba! Homem, homem, homem! É caçamba! Homem, homem! Alô! Oi, tá tudo bom? Tudo bom! Quem é que tá falando? É Fátima, é? Sim, por quê? Ô Fátima, aqui é Luxemburgo, tânico de informática! E eu queria saber como é que tá! Se a máquina da senhora tá ligada pra gente poder configurar! Como é isso aí que o senhor perguntou? Eu digo, a senhora ligue sua máquina que eu vou ter que mexer no computador da senhora! Não é que não! Não é que não! Eu não tenho computador aqui, não! Mas o nome da senhora tá aqui, Fátima! Sim, mas será que não foi outra pessoa que mandou? A senhora tem os discos de instalação desse bicho? Não, eu não tenho nada aqui, do jeito nenhum! Eu não tenho computador aqui, não! Mas, dona Fátima, a senhora não disse que ele tava com o computador lento? Que ele tava travando muito? Não, eu não falei nada disso, por que é que não tem computador? A senhora disse que até queria trocar a memória RAM! Não, gente, não liguei nada pro senhor! Como é que eu não tenho computador aqui? Não tem computador aqui! E pra que que eu quero computador aqui? Ah, mas o problema é que a senhora me contratou pra ajeitar seu computador! Eu tô aqui deixando de trabalhar pra vir ajeitar o seu! Alô! Ô, pra mim, deixa eu falar com a dona Fátima, por favor! Não, não se ia falar com ela não, pode falar comigo mesmo! É porque ela pediu pra ligar, eu passei pra ela! Não foi ela, você deve estar pra ela falando de uma prisão, só pode! Passei pra Fátima senhora eu vou botar um vírus aí na sua saída USB! Quieta! Vai cumprir tua sua pena aí, idiota! Quem tem pena é galinha, meu! Vou dizer isso aí é caçamba, viu? Caçamba, é? É, chama aí caçamba! Você é uma caçamba? É, o meu filho de Fátima! É a p*** que lhe pariu seu c***, bai tolo, c***, c***, c***! Ah, pois deixa de ligar pra mim com imoralidade, viu? Quem é que tá ligando pra tua casa, bicho fresco? Tu foi quem ligou pra aqui! C***, 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 c***! Diga que me ama, chama caçamba! Passe a risada pra mulher de sete marcos! Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no... Procon do Moção! É a hora de reclamar agora! Pega aí o dedinho, manda o microfone, manda por áudio aqui no Zap 85, é o DDD 9! 9984-6969! Vamos ver a reclamação que tá chegando! A minha reclamação é que toda vez que eu e meu esposo brigam, ele me manda embora! Mas quando é mais tarde, ele vem me procurar pra fazer amor! O que eu devo fazer? Diga que já fez! Olha, você teve muito azar na sua escolha, viu, filha? E pá, foi a casar só batendo na madeira! Aproveite e sente a mão nessa cara de pai do teu marido! E lembre-se, tudo na vida tem um começo, um meio e um vá se lascar! Moção, eu tenho uma reclamação pra fazer, Moção! Eu tenho um Ninho 93, azul trovão, e eu enchi o tanque dele de gasolina até a boca faz dois meses! Você acredita que acabou e me deixou na mão? Eu reclamo pra quem, Moção? Pro posto? Pra montadora? Moção, pra que que eu vou reclamar disso daí? Ah, mas isso é uma falta de absurdo! Dois meses e já acabou a gasolina! É que pode um Ninho 93! Isso deve ter garantido tudo, né não, Catra? Eu também acho que isso é interessante, a cor do trovão ser azul! É! Eu nunca vi o trovão! Ai, faz o seguinte, vai até a concessionária, onde você cumprir esse Ninho 93! Que aliás, fica ali perto da mesbla, né, que ainda faz a troca! Ai, quando chega lá, eles vão lhe dar um isqueiro! Que é a única coisa mais econômica que o 1, né, é um isqueiro mesmo! Pensa! É verdade! E o pior, acredita que tem gente que ainda procura o 1 no zerinho! Menino, 1 no zerinho? Notícias que vão mudar o mundo o primeiro de hoje, Catraio! Carla Pérez diz que o mundo dá voltas! É, isso explica! Porque tem tanta gente tonta! Não, não! Fuleiragem, moça! Mais uma, Catraio! Fernanda Gentil fala que já foi muito iludida! É, principalmente pela mãe dela, que vivia dizendo, na volta a gente compra, filha! Bora sim, bora! Não dá de mudar, passeio por isso, seu fuleiragem! Última de hoje! Médicos japoneses afirmam que a alimentação equilibrada garante vida longa! Olha, alimentação equilibrada é tudo! Por isso que eu só almoço enquanto eu ando de bicicleta, sabe? Já quebrei dois dentes, mas pelo menos emagreci, né? Você nota que tá voando quando percebe que tá mordendo a tampa de uma caneta emprestada? É ruim demais, essa mordendo a tampa, isso aí que é emprestada! O senhor é muito confidencial! Vai logo! O senhor é chegado a resenha assim! Ah, quem é que não gosta da resenha? Todo mundo falando em caneta, gente, pra não roubar, tirar a tinta da caneta azul e botar a vó vermelha dentro! Tá nem nem usado! Olha quem é que é a caneta vermelha, mas olha! Ei, se eu dar valor à resenha, entra aí no Facebook da Pitú, mas entre mesmo! A resenha é na internet! Entra aí, facebook.com.br pitú e faixa pra que você também da nação pituzora! Eu vou ligar a mamãe pra Viviane! Viviane! Ela é conhecida como carrapeta, ô carrapeta doida! É, eu vou dizer, eu vou passar lá, eu vou fugir com ela! Eu sei lá já que tá pronto pra ver! Fui sim, mamãe, olha! Ainda tá sabendo! Eu vou ver que já tá pronto! Alô! Ô, Viviane, tudo bom? Quem tá falando? Quer falar com quem? Viviane, eu vou passar aí mais tarde, viu? Quem é? Ô, tu deixa as coisas tudo prontas pra quando eu passar, viu? Eu não tô sabendo quem tu tá falando e tu não tá sabendo com quem tu tá falando também! Não é com Viviane? Hum, o que que tem? Pronto, ô, Viviane, tu não comentou com ninguém, não, pra gente vai fugir, né? Ó, se você tiver, se você ligou pra cá pra falar aí, me desculpa, porque eu não sei quem é que tá falando, não! Ô, Viviane, fale bem, porque senão o povo vai escutar! Olha, você é idiota, seja quem você é, você para de ligar pra cá e outra, eu vou contar pro meu marido, na hora que eu chegar em casa eu vou contar pro meu marido, você não me conhece, você não me conhece, eu não sou da igualidade que você faz isso não, viu? Tchau! Eu me conheço sim, você não é carrapeta? Gente, ó, vai te cantar! Carrapeta? Carrapeta! Não, não, não! Fui, ei, eu sou bem! Lega, leega, leega, leega! Minha garaninhão! Homem! Ligeiro! Alô! Ei, carrapeta tá ai? Tá! Costa dentro de seu r*****, seu viado safado! Ela não para nem, a carrapeta é doida, né? Com o que eu falo, com o que eu falo? Ai, cê saiba da extensão deste mesculhambar, senão quando eu for carregar a carrapeta eu fujo com vocês também. Pra tomar no seu c***, seu fila da c***, seu safado. Outra carrapeta doida. A Hora do Moção Vamos ver quem tá escutando nós, mande mensagem daí pra cá, que eu mando de lá pra cá. Vai, rocha, chama. Fala, Moção, aqui é Adriano, de São Paulo, Zona Leste. Sou fã número um, um abraço. Aí, vamos ver esse pó de serra na garganta, é o primo do Mano Brown, é o... É o Mano Brown, é o Mano Brown. Ele que é potência, o homem que é o cartucho genérico que imprimiu o tratado das tordezilhas. É isso. Como são, aqui é a Val Santos, de São Paulo, Zona Oeste. Beijos. Cheiro sua príncipe, fã, ou ela que alisa o cabelo com a pranchinha de Gabriel Medina. Ela que é mais antenada que prédio da Avenida Paulista. Maria do Braz. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Por que não soltou? Cheiro sua fenômena, ela que sonha em usar a dentadura só pra poder comer o pão na chapa. A mulher que coloca a unha em gel só pra abrir lata de sardinha. Vixe, Mari. O São, aqui é Kleber, de Chique Chique Bahia. Um abraço pra todos vocês aí, desse programa maravilhoso que faz todo mundo rir. Bora, minha potência! Ele que é mais difícil que aprender a escrever o nome macraulical que é isso. Tem que ter curso. O São, Johnny direto do Japão. Salve! É nóis. Bora, Johnny. Joãozinho, o homem mais forte que Cuscuz com rapadura preta. Aquela braça, potência! Vou ligar, vou ligar, chama, chama. Eu tava me lembrando, vou ligar agora, atenção. Eu tava me lembrando, se você ficar pelado no meio de um tiroteio, é bom porque tu não leva um tiraqueima a roupa. Eu falo nisso agora, eu vou correr pra pegar meu maratá, meu, um cafézinho maratá. Você começa o dia bem, seu dia tranquilo, sabe por que? Maratá é o melhor café que há. A linha mais completa é maratá. Grão selecionado, maratá. Tudo, toda linha. O que você vai pensar aí, não, eu quero um café descafeinhado. Tem, tem granulado, tem, aquele embalado a vaco, tem. Todos os sabores. Olha, a maior linha, é lá, tradicional, superior, descafeinhado. Hora do cafézinho sagrado, você toma um cafézinho maratá, se anima no trabalho com os amigos. E depois do almoço tem que ter um cafezinho, a noite o cafezinho. Ele faz parte do seu dia a dia. E pra melhorar tem que ser café maratá com o melhor café que há. Meu filho, eu vou lhe ter agora, pai. Dolores. Dolores. Dá o nome dela. Ela só gosta de coisa velha. Isso, que é mulher que é igual a Cainice. Pega coisa velha na rua, bota dentro de casa. É sucata o apelo dela. O senhor tá tudo certo, eu vou pelo amor. O senhor tá tudo certo, eu vou pelo amor. É bonito o nome. Homem, homem. Dona Dolores. Fala. Dona Dolores, aqui é da clínica, a voz do povo é a voz do pessoal. E a gente tá retornando pra marcar com a senhora a cirurgia nas suas cordas vocais. Não fui eu não, moço. Mas a senhora não quer mudar as suas cordas vocais? Cordas vocais? Sim. Eu não, nunca fiz tratamento de voz não, pode ser outra pessoa. Mas por que a senhora tá querendo mudar a voz? Ô meu amor, eu nunca agendei, eu não tenho problema de voz nenhuma, nunca tive, nunca agendei nada pra mudança de voz, eu tô te falando isso. A senhora poderia dar um grito aí no meio da rua, o mais alto que a senhora puder, pra eu ver se a senhora tá mesmo com problema nas cordas vocais? Não, não vou fazer não, porque eu não tenho, eu não vou fazer, porque eu não tenho, não vou fazer não. Pois então chupa um caju quente, depois lê o livro pra mim pra testar a sua voz. Não vou fazer não, eu vou pegar e denunciar quem fez. Vou denunciar. Mas não diga seu apelido lá não, viu? Eu não tenho apelido nenhum. Tem, tá dizendo aqui que é chucata. Peraí mãe. Aqui tem dizendo que seu apelido é chucata. Chucata é sua bunda, sua mãe, ó. Aí mãe. Chucata. Mamãe só tem a cara disso aí, né? É chucata. Será, hein? Homem, 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 homem. Boi, ganho. Alô, quem é? Alô, não. Passa aí pra Dolores. É o quê? É isso aí mesmo. Passa pra Dolores. Não passa pra ninguém não, tchau. É mentira, mas tá comando um p*** com a égua. É, não é mentira não, viu? Não é mentira não, fiquei passando torre, passando torre de sua mãe. Chibunga, vagabundo, metendo de sabo c***, Te raga pra calar uma p***, regressa p***, pra meter a p***. Faz isso com chucata pra produzir um fusta. Eu vou te meter lá p***, cara p***, vagabundinho, viadinho. Eu vou meter a p***, sabe p***, vagabundo. Eu também te amo, amor. Chibunga. É isso, chucata. Que mulher de homem, caracolha. Pegada de amostra. A rinaria. P***, que não é f***, p***. Misse. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, fuleirão, já acaba por aqui, mas continua lá no site. Vai lá por aqui. É um c***, é um b***, é um onço. É onço. É onço. É onço, é caminhoneiro. É onço, é Deus, caminhoneiro. É Deus.